O incêndio da noite dessa quinta-feira destruiu uma loja de eletrodomésticos em Fonte Boa, interior do estado. Como o município não tem uma unidade do corpo de bombeiros, as chamas foram controladas por policiais militares e pelos moradores. Ninguém ficou ferido. O caso vai ser investigado pela delegacia da cidade. E um acidente envolveu pelo menos quatro veículos na Avenida Djalma Batista na manhã de hoje. Vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que tem informações sobre o trânsito. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. A Djalma Batista é uma via de muita movimentação. Nós estamos aqui na zona centro-sul da capital, no trecho em que a Djalma Batista distribui o tráfego para a Avenida Rio Negro e recebe dessa rua que você está vendo aí, que é a Rua Rondônia. Tráfego intenso. Nossa equipe se deslocou aí da sede da TV em Tempo até aqui, cerca de cinco quilômetros. Gastamos 45 minutos, ou seja, muito congestionamento. São mais de 60 mil veículos que passam pela Avenida Djalma Batista todos os dias. E o resultado disso é pouca avenida para muito carro. Congestionamento, na certa, é o resultado, como a gente observa nas imagens. Logo cedo, às 10 horas da manhã, um acidente envolvendo uma viatura do 27º Distrito Integrado de Polícia, que era conduzida por um investigador, que perdeu o controle do veículo, avançou na outra faixa e acabou atingindo outros três carros. Por sorte, ninguém se feriu neste acidente, mas aí a gente sabe que nesse tipo de avenida aqui, toda vez que há um acidente, o congestionamento é inevitável e o motorista enfrentou horas de espera. A gente também acredita que durante o fim de semana, com a baixa do movimento, o motorista vai trafegar na Djalma Batista de uma outra maneira. Mas hoje, nessa sexta-feira, é um daqueles dias, Marcela, em que a gente pensa, caramba, todo mundo resolveu tirar o carro da garagem. Volto com você. Obrigada, Amaral Augusto, ao vivo da Djalma Batista, ainda mais em dias de chuva como hoje, né, Amaral? Bom, na semana que vem, Manaus vai receber a visita de um representante da FIFA. Céu nublado, quase nada de sol, não diminui o calor, mesmo no inverno. E no verão, essa é uma cena rara. Quem jogou na Arena da Amazônia sabe disso. Durante a Copa do Mundo, a maior preocupação dos jogadores foi o calor. Isso pode se repetir porque pelo menos dois jogos do torneio de futebol devem ser realizados ao meio-dia e às três horas da tarde, em pleno mês de agosto, época de verão amazônico. Eu acho um absurdo o meio-dia, né? Eles vão continuar reclamando, né? A mudança dos horários de jogos é o principal pedido que o Amazonas vai fazer ao comitê da FIFA na semana que vem. Eu vou solicitar, fazer uma solicitação para o bem das equipes que isso fosse melhor a partir das 17 horas. O Amazonas vai oferecer quatro centros de treinamento. O estádio Carlos Amit, no Coroado, o estádio da Colina, o SESI e o campo do Oswaldo Frota, na Zona Norte, que já foi reformado, mas ainda precisa de alguns reparos na estrutura e na grama. Era um campo de futebol para treinamento, para comunidade, mas a gente deve fazer algumas adequações ano que vem no Oswaldo Frota. Pequenas adequações, provavelmente no alambrado daquele estádio. A capital deve receber seis jogos, quatro do futebol masculino e dois do feminino. A seguir, comércio em crise suspende contratações temporárias para o Dia das Mães, é já já.